Me responde uma única pergunta, se você tivesse acesso a uma estratégia que te permitisse trabalhar em casa com um único celular ou um computador, qualquer coisa que seja, ter um espaçozinho de trabalho e poder ganhar muito bem por isso, sem precisar saber de nada, sendo um completo iniciante, copiando e colando uma estratégia gringa que poucas pessoas estão usando e sem concorrência nenhuma, seria bom pra você literalmente ganhar muita grana por isso? Se a resposta for sim, esse aulão aqui é pra você. Eu vou te mostrar com todo o passo a passo como você vai começar no Dropsurf e poder fazer mais de R$80,00 a cada duas horas, sendo um completo iniciante, de forma totalmente gratuita, sem investir nenhum real no seu bolso e poder trabalhar da sua casa e ganhar extremamente bem por isso. Parece ser muito bom pra ser verdade, né? Mas isso existe, mudou a minha vida, foi assim que eu saí de uma comunidade e comecei a ganhar meus primeiros R$7.000,00 na internet e eu vou te ensinar aqui com todos os detalhes. Eu só digo uma coisa, em vez de você ficar pulando de galho em gualho, se eu fosse você, eu prestaria atenção nesse vídeo, porque realmente aqui tem uma oportunidade que pode mudar a sua vida. É diferente de todos os vídeos que você viu por aí. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes desse canal e vale muito a pena você dar uma atenção pra ele, porque como eu te disse, isso pode mudar o teu jogo. Só que antes de tudo isso, ainda pra quem ficar até o final desse vídeo, vai ter um bônus exclusivo, sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, tá? Então, vamos pro vídeo. Olha, Tomate, agora aqui. Imagina você ter acesso a uma oportunidade que vai te colocar no bolso mais de R$80,00 a cada duas horas. E o celular o tempo inteiro assim, ó, transferência caindo o tempo inteiro na tua conta. Seria bom pra você? Pra você fazer uma estratégia onde copiando e colando você consegue, não tem concorrência nenhuma, porque os gringos estão fazendo, tá chegando agora no Brasil. Algo que você não precisa parecer, não precisa investir nenhum tostão e com esse celular que você tá vendo esse vídeo, você já pode começar, eu sei. Vai copiar e colar isso aqui e vai poder fazer mais de R$7,00 por mês. Seria bom pra você? Ah, Thiago, é muito bom pra ser verdade. Cara, isso aqui existe, mudou minha vida e fez eu fazer meus primeiros R$7,00. E melhor do que eu ficar falando é eu provar isso. Isso aqui não pula nada, porque literalmente isso aqui pode mudar a tua vida. Então já vamos pro que interessa, só vai deixando teu like e se inscrevendo. Com teu like eu continuo trazendo esses vídeos que são mais aulas do que vídeos e se inscrevendo você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. E já abri o sininho de quebra, não esquece disso. Fez tua parte? Agora vem comigo. Então primeiro de tudo eu quero te explicar o que é o Drop Service. O Drop Service nada mais é do que você delegar serviços, ou seja, você vai fazer a intermediação entre quem precisa de um serviço com quem faz esse serviço. Eu vou te explicar agora desenhando aqui e vai ficar tudo mais fácil. O Drop Service funciona com três sujeitos aqui. Número 1, uma empresa que precisa de um serviço. Ou seja, do outro lado da tela, de qualquer outro lugar do mundo, seja no Brasil ou afora, alguma empresa precisa de um serviço. Seja esse serviço uma criação de um site, uma criação de uma loja, seja esse serviço um gerenciamento do Instagram, qualquer coisa. Cara, todo dia uma empresa precisa de um serviço na internet. Todo santo dia. E essas empresas aqui, elas preferem contratar freelancers. O que são os freelancers? Os trabalhadores liberais. Porque essas empresas na maioria das vezes não querem ter um vínculo trabalhista para alguns serviços. Então não compensa. Tem serviço que ela prefere contratar na internet. Então, por exemplo, minha empresa mesmo. Direto eu preciso de designers. Direto eu preciso de gente para fazer meus anúncios. Então a todo momento eu estou contratando gente. E, cara, milhões de empresas estão fazendo isso também. Elas precisam contratar alguém para fazer algum serviço. Então primeiro aqui a gente tem uma empresa que precisa de um serviço. Do outro lado a gente tem quem faz o serviço. Então a gente tem lá pessoas que fazem o serviço de anúncio, pessoas que fazem a criação da loja. Então a gente tem aqui as pessoas que elas são capacitadas para fazerem esse serviço. Então essas pessoas, elas vão colocar a mão na obra. A gente chama eles de experts. São as pessoas que elas entendem, elas têm um conhecimento e fazem esse serviço. Elas colocam a mão na massa. Só que no Drop Service tem outro sujeito que é você. E você é o intermediador entre esses dois aqui. A empresa, ela vai até você e ela precisa de um serviço. E você simplesmente conecta ela com quem faz o serviço. Então o Drop Service ele funciona basicamente assim. A empresa entra em contato com você porque é você que vai fechar com ela. Você que vai apresentar a solução. Você que vai apresentar o serviço que vai ser feito. E depois que ela fechar com você e te pagar, aí você vai contatar quem faz esse serviço. E realmente essa pessoa vai fazer o trabalho todinho para essa empresa aqui. E você vai ganhar por intermediar tudo. O nome disso é Drop Service. E isso é ser empresário. Dá para ganhar muita grana fazendo isso. E tudo que você vai precisar fazer é negociar. Nem colocar nenhum tostão precisa, nem aparecer. E com o celular você já consegue. Tiago, mas não seria mais fácil as empresas virem diretamente aqui em quem faz o serviço? Sim. Só que quem fecha o serviço, muitas das vezes, não sabe fechar nada. Elas não têm aquele aspecto de empreendedor, sabe? Então você vai ter que ter isso. É a mesma coisa o seu chefe, por exemplo, se você trabalha em algum lugar. E isso aqui funciona até mesmo onde você trabalha. Por que que seu chefe ganha 30, 40 vezes mais do que você? Não é porque ele trabalha mais do que você ou ele sabe mais, não. É porque ele sabe negociar. Então ele fechou com várias empresas, ele fechou contratos. E aí ele coloca só para você ir lá e fazer o serviço. E é por isso que ele ganha 30, 40 vezes mais. Porque ele sabe negociar. E é isso que eu quero te ensinar aqui. O Drop Service é você ser um intermediador entre a empresa que quer o serviço com quem vai fazer. E eu vou te ensinar isso tudo agora. E para você conseguir fazer o Drop Service, ou seja, trabalhar com isso e poder ganhar muita grana, você vai precisar de três coisas. Número 1, acesso à internet. Isso é óbvio. Número 2, um celular ou um notebook. Qualquer um dos dois, tá? Seja um notebook, computador ou um celular também dá. Lógico que com notebook e computador vai ser mais fácil. Você vai ter muito mais coisa para fazer. Mas enfim, se você só tiver um celular também dá para começar. E número 3, e por último, você vai ter que ter facilidade em conversar e convencer pessoas. Por isso que é muito importante você não ter vergonha para fazer o Drop Service, tá? Porque você vai ter que conversar com pessoas no WhatsApp, mandar áudio. Mas assim, cara, isso pode mudar a tua vida. Ou você tem vergonha e vive o resto da vida aí o jeito que está. Ou você faz alguma coisa, perde esse medo e vem aqui faturar comigo. Vamos lá. Bom, agora para a gente dar continuidade, você precisa saber os top serviços no Drop Service. Ou seja, os serviços que têm mais demanda e que você pode ganhar mais dinheiro. O primeiro de todos é o tráfego pago. Exatamente. Várias empresas estão agora precisando de anúncio. Precisando de alguém para fazer anúncio. E o gestor de tráfego, ele é responsável por isso. Por fazer os anúncios no YouTube, no Google, no Facebook, em diversos lugares. Por exemplo, eu vim aqui no Google do nada e pesquisei aqui, ó. Comprar mochila, tá vendo só? E olha só aqui, ó. Patrocinado, tá vendo isso? Significa que alguém está anunciando. Ou seja, tem uma empresa, né, que ela está vendendo mochila. E ela simplesmente está anunciando aqui no Google. E Tiago, quem faz esse serviço de anúncio é o gestor de tráfego. Então ele é responsável por isso. E hoje na internet é um dos serviços mais procurados. Me responde uma única pergunta. Quem não precisa de mais clientes? Todo mundo precisa de clientes, né? Toda empresa precisa. Seja uma hamburgueria até uma odontologia. Todo mundo precisa. E o gestor de tráfego, ele é responsável por trazer mais clientes. Por quê? Porque ele faz os anúncios, ele aparece para as pessoas. Então ele precisa trazer mais pessoas, saca? Então o tráfego pago é o serviço mais queridinho ali para você realmente trabalhar com Drop Service. Tanto que se você for vir aqui no Google pesquisar gestor de tráfego, você vai ver que tem algumas pessoas aqui também patrocinando. Olha só. Agência de Instagram Ads. Vamos aumentar suas vendas. O que me garante que essa empresa aqui também não é uma agência de Drop Service. Eu tenho quase certeza que isso aqui também é uma agência de Drop Service que está ganhando muita grana por isso. E o mais legal de tudo é que quando você fecha um serviço de tráfego pago, não é algo que você vai ganhar só agora. Geralmente é um contrato de meses. Então é um contrato de 5, 6, 7 ou 12 meses, quem sabe. De você ali cobrando mil, mil e quinhentos reais para alguém simplesmente fazer toda a gestão daquilo. O segundo serviço queridinho, inclusive, foi esse aqui que eu comecei. Esse aqui foi um dos primeiros, tá? Esse e outro aqui de baixo, mas vamos começar aqui por esse. É o criação de landpages e loja. O que é isso, né? Landpages são a página ali, alguma página de captura ou um site simples. E a loja é aquela loja virtual e etc. Só para você ter uma noção, eu ganhei essa placa aqui da Nuvem Shopping, que é uma plataforma de criação de loja, onde eu fiz mais de 5 mil lojas venderem todos os dias na plataforma. Ou seja, eu fui o responsável por criar 5 mil lojas. E não foi o Thiago que criou isso aqui. Lógico que eu deleguei tudo. Então foi tudo com drop service. E só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui já me pagou mais de 500 mil reais. Tudo porque eu ganhei um bônus de tanta loja que a gente colocou lá. Então beleza, você sabe também que a criação de landpages e lojas é um dos mais queridos também. Ele não é como o tráfego pago, que você ganha ali na recorrência. Então você vai fechar um contrato onde todos os meses você vai ganhar dinheiro. Ele não é assim. Mas, mas você já ganha uma grana muito alta logo no começo. Porque para criar uma loja, você vai ali cobrar entre 1.200, né? Já teve loja que eu cobrei 6 mil reais para criar uma loja. Então é muito interessante. A gente também tem o social media. Também foi um dos que eu comecei aqui. Social media é você fazer a gestão de mídias sociais, né? Cuidar do Instagram de uma empresa. Empresa que não precisa estar na rede social. Fala a verdade. Toda empresa precisa, né? E o social media é responsável por isso. E fazer a gestão das redes sociais. Eu tenho um social media, por exemplo, que ganha mais de 4 mil reais. Ele faz toda a gestão das redes sociais. Isso aqui é muito doido. E por último, a gente tem o SEO. O SEO, turma, é o serviço que faz você ficar no topo do Google. Então, por exemplo, pesquisa aqui, ó. Gestor de tráfego, né? É natural que esses primeiros aqui, ó, estejam patrocinando. Porque eles estão pagando para estar aqui. Mas esses outros aqui que não estão patrocinando, que estão aqui em primeiro, são os sites que mais têm SEO. Ou seja, eles são mais ranqueados no Google. E isso é um serviço extremamente caro, tá? Tem empresa que paga para o SEO, por exemplo, mais de 20 mil reais. Então a galera do SEO ganha muita grana, ok? Então esse aqui, tá? São os 4 top serviços para você fazer um drop service. Tiago, é só esses serviços que existem? Não, tem muitos outros. Mas esses são os top serviços. Só para você ter uma noção, eu tenho um editor que saiu da empresa faz uns dois meses, tá? E eu achei muito legal porque eu gosto que as pessoas saiam para empreender. E ele criou uma agência de tráfego pago. Ele está tirando mais de 15 mil reais por mês. E, cara, isso mudou a vida dele. Eu acho isso fenomenal. Mas, enfim, agora que você sabe os top serviços no drop service, eu quero te passar como que você vai cobrar do seu cliente. E como que você vai repassar isso para ele. Presta atenção. Normalmente, quando você fecha um contrato, você vai repassar para quem faz o serviço entre 40% a 50% daquilo. Ou seja, você vai ficar com 60% de lucro, tá? Imagina que você fechou ali um contrato de gestão de tráfego, por exemplo, onde você vai cobrar 2 mil reais por mês para a empresa fechar com vocês. Você vai passar ali para ele uns 900 reais e vai ficar com 1.100. Ou você passa 800 e por aí, ok? Você sempre fica com mais. Por quê? Porque todo risco é seu. O cliente fechou com você e etc. Então, você sempre fica com mais do que isso, ok? Imagina se você fechou um contrato de 6 ou 12 meses, você vai ficar recebendo os 1.100 reais todos esses 12 meses. Agora, a gente vai para uma parte aqui extremamente importante. Tiago, onde eu posso achar meus clientes sem precisar pagar nada? Segundo, onde eu vou achar profissionais para fazer isso? E terceiro, como que vai funcionar o pagamento e etc.? Eu sei que você está com essas dúvidas e vamos lá que eu vou tirar agora. A primeira forma de você obter cliente sem precisar pagar absolutamente nada é pelo Google Maps. Parece loucura, né? Mas eu já consegui muito cliente aqui. Eu vou pesquisar, por exemplo, dentista perto de mim e eu vou dar enter. E presta atenção no que vai acontecer agora. Vários e vários dentistas vão aparecer aqui para mim. E todos esses dentistas aqui, que estão aqui perto da região e você pode filtrar por qualquer outra cidade, por isso que isso aqui funciona para qualquer lugar do mundo, você vai clicar, por exemplo, sobre 1 aqui, que tem menos avaliação, que são os menores, tá? Você vai clicar sobre 1 e você vai perceber que aqui tem um número, tá vendo só? Esse número é um número de WhatsApp e você pode chamar essa empresa aqui para você fazer um site para eles ou para você fazer a gestão de tráfego, sabe? Você realmente fazer os anúncios, você pode chamar eles aqui, tá bom? Então, como você pode ver aqui, tem um WhatsApp aqui e você poderia chamar essas pessoas e fechar um serviço para o Drop Service. Esse aqui é o primeiro ponto. Dá só uma olhada. Eu pesquisei aqui por Pet Shop perto de mim e a gente sabe muito bem que Pet Shop poderia ter uma loja, por exemplo, né? E se eles não tiverem loja online, eles estão deixando dinheiro na mesa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, desce, pega aqui os menores, que tem menos avaliação. A gente pega os menores que tem menos avaliação e a gente consegue ver aqui que tem o número de WhatsApp deles e a gente pode chamar e convencer essas pessoas. O interessante, como eu falei, é você perder a vergonha e convencer a galera. Olha, o que eu faria? Eu mandaria um áudio, por exemplo, assim, ó. Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu trabalho na agência Front aqui e eu vi o perfil da sua empresa aqui no Google Meu Negócio. Ela tá muito legal e muito show e eu acredito que uma loja online vai fazer toda a diferença para você. Imagina os seus clientes que moram em São Paulo ou outros lugares aí do Brasil, eles comprando na sua loja mesmo online e chegando para eles. A gente vai configurar tudo, te passar os fornecedores e isso é muito importante porque isso pode trazer muito mais dinheiro para o teu negócio. Porque em vez de você só ganhar no físico, você ganha também no online. Você quer escutar um pouquinho mais? Olha isso, turma. Eu convenci a pessoa em poucos segundos. Eu falei que ela pode ter um braço online e ganhar mais dinheiro. E às vezes, turma, ela pode ganhar mais dinheiro no online do que no próprio pet shop. Inclusive, eu tenho, por exemplo, um case de sucesso muito legal que é o Dan, né? Que é um cara que virou meu amigo e simplesmente ele só fazia adestamento e tal. A gente chamou ele e falou o seguinte, cara, você precisa de uma loja e tal. O meu primo criou uma loja para ele. Meu primo que trabalha com drop service também, cara. Meu primo já conquistou várias coisas. O apartamento dele, a moto dele, está conquistando as coisas. E aí, o Matheus fez a loja para ele e ele ganha mais dinheiro com a loja do que no físico, né? No trabalho dele ali. Então, isso é muito legal e você simplesmente pode fechar assim, dessa forma, de graça, aqui no Google Meu Negócio. Outra forma de você procurar clientes também, de graça, é no próprio Instagram. Você vai vir aqui no Instagram e pesquisar, por exemplo, o hashtag. Pesquise aqui, ó. Hashtag hamburgueria. O legal é que pelo celular, pelo celular dá mais opções, tá? E aí, você vai ter acesso aqui, ó, a vários e vários posts, tá vendo só? Tem posts profissionais, como também tem posts amadores. Como, por exemplo, esse aqui, ó. A gente pode ver que é um post amador. A gente consegue ver aqui que é o próprio dono, às vezes, que está fazendo esse post, porque não é um post com muita qualidade, saca? Então, a gente consegue chamar essa pessoa aqui no próprio Instagram e simplesmente falar para ela. Oi, tudo bem? Olha só, a gente faz gestão de mídia social e eu acredito, né, que você fazendo a gestão de mídia social do teu negócio vai dar muito bom, vai, você vai se livrar dos teus concorrentes e vai trazer muitas pessoas ali, né? É um braço que você vai ter e não é caro. Então, aqui você também pode ter clientes, turma, de forma totalmente gratuita. É só você vir aqui e mandar um direct para essa pessoa. Às vezes, você oferecer uma cortesia gratuita e etc, tá bom? É muito interessante que você faça isso. Essas duas aqui são as formas principais de você conseguir cliente de forma gratuita. E aí, você vai me perguntar, Tiago, mas é a melhor forma? E ainda tenho outra dúvida. Como que eu vou pegar as pessoas para fazer esse serviço? E terceiro, como que eu vou receber e etc, contrato, eu vou te explicar. Presta atenção que essa aula está bem completa. Se você não deixou o like ainda, tá, deixa aí para você deixar, ok? Então, vamos continuar aqui. Qual é essa a melhor forma de ganhar cliente? Não. Existem duas melhores aqui, mas são pagas. Lembrando, você não precisa investir nada. Se você quiser começar com essas duas formas que eu te passei, já dá para você ter os seus primeiros clientes e ganhar dinheiro, ok? Só que existem duas formas que quem fizer no vídeo vai ganhar dinheiro de forma mais rápida, é óbvio. A primeira de todas é com o site de freelancer. O primeiro dos sites, na verdade, é um aplicativo que você baixa no celular e é o Get Ninjas Profissional. Lá você vai conseguir receber várias e várias pessoas que já querem o serviço. Então, é muito mais simples de você fechar com essas empresas, por quê? Porque elas já querem o serviço. E muitas delas precisam desse serviço urgente. Por exemplo, eu fiz esse vídeo aqui ensinando vocês a mexer no Get Ninja e eu não estou ganhando nada para falar disso. Nada, nada, nada. O Get Ninja nunca patrocinou esse canal, os caras são muito ruins para isso, mas eles são muito bons para você pegar cliente. Então, lá você vai conseguir contatos de clientes que já querem o serviço. Então, tem cliente lá que quer serviço de design, que quer serviço de gestão de tráfego, tem cliente lá que quer serviço de criação de site e tudo urgente. Tem cara, tem gente que vai fechar contigo na mesma hora que você chamar. Só que tem um custo para você chamar cada um, né? Vai variar ali entre 3 reais, 4 reais cada contato. Então, você coloca as moedinhas ali e chama. Mas é muito simples, ok? Eu vou deixar um vídeo passando aqui onde eu ensino isso e eu vou deixar ele aqui na descrição também como você pode usar o Get Ninja te ensinando passo a passo. É muito interessante e bem importante, tá? A segunda melhor forma de você ter clientes que já querem o serviço, tipo assim, para você fechar no mesmo dia, é com o Google Ads. Dessa mesma forma aqui, ó. Tá vendo que aqui eu pesquisei gestor de tráfego e já apareceu aqui uma pessoa aqui patrocinando? Na verdade, 3 aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Patrocinado, ó. Gestor de tráfego profissional. Vou até clicar aqui no anúncio para você ver, ó. Então, tá vendo, ó. Essa empresa aqui, ela faz toda a gestão de tráfego. Então, se alguém simplesmente pesquisar no Google, já cai aqui para ela. E aí vem aqui, ó. Fale conosco que você vai para o WhatsApp dessa empresa. Muitas das vezes também é uma empresa de drop service, mas faz um trabalho muito top, ok? E simplesmente eles estão ganhando muita grana porque eles são dos únicos que estão fazendo isso. Por isso que eu digo, turma, só ganha dinheiro, cara, quem diferencia muito, sabe? E não é muito difícil. Por isso que eu digo assim, eu não tenho concorrente nenhum no mercado. Hoje eu faço mais de 3 milhões por mês, cara. Não é só com drop service. Lembrando, tá? Eu tenho 17 negócios. Aquelas placas ali representam milhões de faturamento. Só que é porque eu trabalho de uma forma um pouquinho mais inteligente. O Brasil, cara, é muito fácil de ganhar dinheiro. Desculpa falar isso, turma, mas é muito simples. Quando você sabe, sabe? Tipo, quando você tem o conhecimento certo, é muito fácil porque a maioria das pessoas são muito ruins, mano. De verdade. Elas são muito amadoras, elas não sabem, elas não investem no conhecimento delas. O brasileiro, ele é muito, tipo, ignorante. Então é muito simples ganhar dinheiro no mercado porque poucas pessoas fazem. É muito difícil o mercado saturar no Brasil. Então por isso, ó, a pessoa tá fazendo um anúncio aqui, levando ali pro WhatsApp e tá ganhando grana pra caramba, né? Você pode começar ali, sei lá, com 30 reais por dia, 20 reais por dia e depois fechar um contrato de quem sabe mil, dois mil, três mil ali todos os meses. Então vale muito a pena. Por isso que eu digo, cara, às vezes você quer só o gratuito, de graça, sem investir nada, mas o cara que tá investindo um pouquinho, ele já tá ganhando uma grana absurda. Por isso que vale a pena muitas das vezes, tá? E existe mais uma forma de você também ter clientes e de todas, de todas, de todas, de todas. Com certeza, essa que eu vou te passar agora é a melhor. Lógico, é aquela que você vai fechar contratos maiores. Mas isso também é mais pra quando você tiver um pouquinho mais pra frente. Quando você já tiver faturando ali os seus cinco, seis, sete mil reais por mês. Que é com eventos presenciais, exato. Você cola em evento presencial, por exemplo, evento de marca digital, como Convenção Digital, né? A Carcad, Afiliados Brasil. Você vai nesses eventos aí do marketing digital e nesses eventos tem gente lá, na verdade a maioria da galera nem é do digital. São pessoas que se interessam, que querem colocar a empresa deles lá. São pessoas às vezes que vêm de carro e querem, sei lá, colocar no digital. Turma, nesses eventos, o que mais tem é empresa multimilionária ou bilionária às vezes, só querendo conexões, network. E aí você vai conversando com essa galera lá, fazendo network e quem sabe pode sair de lá com um contrato. Eu lembro, por exemplo, num evento que eu fui, que eu saí de lá com um contrato de R$16.000 por mês. Cara, minha vida é tipo assim, é isso aqui, ó. Porque no evento tem muita empresa que precisa disso. Então cola muito em evento, né? Então só vai colar em evento quem levar isso aqui como um trabalho a sério. Desculpa, mas o cara que só quer uma renda extra, ele nunca vai fazer isso. Então por isso que eu digo, você não tem concorrente. Isso aqui é muito importante. Eu tô te passando um curso aqui. Isso aqui é um curso praticamente. Lógico que num vídeo eu não consigo trazer tantos detalhes assim, porque se você quiser mais detalhes investir em você o dia que você entra no Pro na Venda, que é minha escola, eu te ensino pegando na sua mão. É muito melhor. Não dá pra falar tudo num vídeo, mas eu tô tentando resumir tudo aqui e te passar essa oportunidade que é o Dropsign. Bom, mas você entendeu que todas as estratégias aqui funcionam basicamente em você levar as pessoas pro WhatsApp, conversar com elas e convencer elas a fechar um serviço, né? Beleza, Thiago. Mas como que eu vou contratar alguém pra fazer esse serviço? A gente tem algumas formas aqui e eu vou te explicar. Se você vem aqui no Google e pesquisar por Fever, você vai se deparar com esse site aqui. É um site internacional. Então ele funciona de qualquer outro lugar do mundo. E aqui você consegue contratar freelancers, ou seja, esse site aqui, quem usa esse site? Geralmente são as empresas de Dropservices mesmo, tá? É porque no Brasil é pequeno esse negócio de Dropservices. Tá começando agora. Quem chega antes bebe a golinha, cara. Você tem um mercado gigante pra pegar. Nos Estados Unidos isso aqui tá sendo muito realizado. E surgiu esse site, né? Que a gente de Dropservices, né? A gente que tem agência de Dropservices, a gente usa ele pra pegar ali os profissionais. Então você vai colocar aqui, tá? Português, ó. Você vai colocar aqui o idioma português pra você ver. E vai digitar aqui, por exemplo, imagina que você fechou um serviço de gestão de tráfego. Você vem colocar aqui, ó. Gestão de tráfego, né? Você vai colocar desse jeito aqui, ó. No Fiverr. E aí a gente vai conseguir ver, ó. Eu criarei e gerenciei seus anúncios da loja TikTok pra obter mais tráfego. Essa pessoa aqui, ó. Ela faz anúncio pro TikTok. Ela cobra 1.187. Então é mais caro. Não é o que a gente quer agora. Vamos lá. E a gente consegue ver mais barato, ó. Vamos ver. Olha esse aqui que eu achei, ó. Serei seu gerente ativo de marketing de mídia social para aumentar o tráfego. Ou seja, ele vai fazer ali a gestão de tráfego todinha por R$238. Então aqui, turma, a gente tem todos os valores possíveis. Imagina que você fechou uma empresa, sei lá, bilionária. Ela quer investir muito alto. E aí você tem, por exemplo, pessoas assim, ó. Mais caras que realmente fazem sentido com aquele contrato. Agora se você fechou às vezes um contrato um pouco menor pra alguém que só quer fazer os anúncios, tem mais clientes ali e tal, você também pode, né, contratar um mais barato aqui. Então é só você chamar essa pessoa aqui no WhatsApp e aí você fecha com ela. Pra ser mais específico, vou colocar aqui, ó, Google Ads, né, que são os anúncios do Google. Vamos ver se a gente acha um profissional de Google Ads. Ó, achei, ó. Eu configurarei e gerenciarei suas campanhas de Google Ads, tá vendo só? R$179. Ele é do Brasil, a gente vê aqui a bandeira do Brasil, tá? Mas tem de qualquer lugar do mundo. Eu vou clicar aqui e aí eu consigo, turma, chamar essa pessoa. Eu consigo ver aqui o que ele já fez, eu consigo ver tudo, ó. Ele já fez trabalho na Espanha, inclusive, né, ele já fez aqui trabalho na Polônia, ele já fez vários trabalhos e a gente consegue ver, ó, em Portugal, ele consegue fazer tudo. E meu xará, o nome dele é Thiago também, ó. 66 pedidos finalizados. Então, ó, ele vai vir aqui entrar em contato com ele, vai fazer a sua conta e você já consegue entrar em contato e poder colocar ele na sua empresa. Lembrando, turma, todas as pessoas que estão aqui no Fever, eles já estão acostumados com Drop Service. Eles estão acostumados, né? Eles sabem que eles têm o valor, por isso que eles têm o valor ali de R$178. Só que, se você pode agradar ele, se você fechar um contrato, sei lá, de R$700, você pode falar, cara, eu vou te passar R$250, tá? O cara vai ficar super feliz, porque o serviço dele é R$178 por mês. Você vai pagar pra ele R$250, ele vai estar super feliz com isso. E você vai ficar com toda outra grana. Mas é interessante você sempre ajudar essa galera também, porque se você fechar um contrato grande, ajuda o cara, é muito legal, beleza? Então, é assim que você contrata as pessoas. O Fever é um desses aqui. E além do Fever, você também pode contratar, inclusive, eu já fiz muito isso, tá? Eu também contratei as pessoas ali pelo próprio GetNinja. E pra contratar pessoas boas também, eu me fazia de cliente no próprio GetNinja. Sim, além de pegar clientes no GetNinja, eu também conseguia profissionais. Eu já consegui um monte fazendo isso. Eu vim aqui no GetNinja, eu vim aqui, tá vendo? O que você precisa? Eu pesquisei aqui, por exemplo, anúncio online, né? E aí vim aqui, especialista em marca digital e tecnologia. Eu tô precisando de um profissional como esse. E aí você vai ver aqui, qual serviço você procura? Tráfego pago, né? Próximo. Aqui, qual o objetivo do serviço? Eu preciso de um serviço de criação, de análise e tal. Próximo. Eu preciso disso urgentemente, ou seja, vai entrar em contato urgente comigo rápido com a próxima. E aí eu vou falar aqui, tenho uma agência e preciso de um gestor urgente. E aí você vem aqui em próximo, só colocar aqui o seu CEP. E o dia que você colocar um CEP aqui de uma capital, eu colocava muito de São Paulo, porque dependendo do CEP, você vai ter mais profissional te chamando. E aí é só você dar próximo aqui e só esperar. Daqui umas duas, três horinhas, quem sabe, ou um dia, vai te chamar três a cinco gestores de tráfego muito bons, tá? E aí você já vai conseguir chamar eles pra trabalhar contigo. Olha isso, cara. Eu tô te entregando ouro aqui. Bom, agora que eu te ensinei a ter os profissionais corretos. Eu quero te mostrar como vai funcionar o contrato, como que você vai fazer um contrato pro teu cliente assinar. Segundo, como que vai começar o serviço? Como que o serviço vai iniciar? Presta atenção. Turma, o contrato ele é muito simples. Parece loucura, né? Mas ele é muito simples. Porque isso você vai precisar fazer ele uma vez. Depois dos outros clientes, é só você editar o nome e as informações da empresa. Eu vou te explicar. Você vai vir aqui no Google e pesquisar por fazer contrato para gestão de tráfego. Cara, olha como hoje tá tudo mais fácil, né? Você vai vir aqui e pesquisar no Google, ó, modelo de contrato gestão de tráfego. Ou você vai colocar o seu serviço, por exemplo. Modelo de contrato social mídia, modelo de contrato serviço que você tá fazendo. Tá vendo como hoje é muito simples? E aí, ó, por exemplo, aqui, ó, a Rocket Lawyer, né? Que é uma das empresas que eu usei, por exemplo, no começo pra fazer. Mas tem outras, ó, tem outras, tá bom? Ó, contrato de prestação de serviço, tá? Modelo grátis. Você vai vir aqui e olha só que massa, ó. Contrato de prestação de serviço. Ele já vai te dar o contrato prontinho. Tudo pronto, tá bom? E aí você é só vir aqui, ó, criar o documento. Ele vai pedir os seus dados, né? Os dados ali do CPF. Você pode começar com o CPF mesmo, tá? Ó, pessoa física. Depois que você fechar os seus primeiros aí, você vai, né, você vai criar um CNPJ. Mas enfim, tá vendo, ó? Ele já faz o contrato todinho pra você, cara. A gente também tem outros aqui, por exemplo, outros sites aqui que fazem esse trabalho também, tá? Aqui, ó. Você vai vir aqui e testa gratuitamente. Você consegue também. Mas esse aqui eu sei que é bom, tá? Esse Rocket Lawyer aqui porque eu já utilizei. Geralmente você vai pagar uma taxa aqui de R$30, tá bom? Mas vale muito a pena, turma. Porque é uma vez só que você paga e depois você vai editar esse contrato aqui em Word mesmo. É só você trocar as informações ali e colocar a informação da empresa que você tá prestando serviço e etc, tá bom? Você só vai pagar uma única vez. É bem baratinho. E você só vai pagar quando você fechar. Porque você só vai fazer um contrato, né, quando você fechar com o cliente. Então não tem erro. É muito topo. Bom, e como vai funcionar as entregas? Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai criar um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp que você vai criar, você vai criar junto com o profissional que tá fazendo. Então o profissional ele vai estar ali no grupo, tá? Você vai criar junto com a empresa que você tá fazendo e você. Vão ficar os três no grupo. E você vai criar o nome do grupo, né? O nome do grupo tem que ser a empresa ali que você está prestando serviço. Então imagina que você fechou com a, sei lá, Embeleze. Vamos dar um exemplo, tá? Inclusive, turma, vocês terem uma noção, eu já fechei com o Paulo Mansur da VTV SBT, tá? O Drop Service, cara. Isso é muito louco. Mas enfim, você fechou, sei lá, com a Embeleze da vida. Você vai criar um grupo chamado Embeleze tracinho o nome da sua agência. Então meio que inventa o nome fictício pra sua agência, tá? Eu até indico isso, tá bom? Inventa o nome fictício ali e aí você coloca lá o nome da sua agência lá e tá tudo certo. Então todas as informações, tudo que é pra ser feito vai ser feito ali no grupo, tá bom? E o profissional ele já vai saber disso. Tudo vai ser feito ali no grupo. E ele mesmo vai se virar pra entregar, pra ter os prazos e tudo certo. Isso é muito legal. Mas lembra, você que é o intermediário sempre tem que tá vendo, sempre tem que ver o que tá acontecendo. isso é muito importante. Questão de pagamentos. Você vai deixar muito claro isso no contrato. O cliente ele pode começar pagando antes, ok? Pra você que tá começando. O que que eu fazia? Eu fazia isso, tá? Eu tô falando eu. Por quê? Porque eu já sabia que isso aqui ia mudar minha vida e eu fazia isso. Eu cortava cabelo na época e eu fazia o seguinte, eu fechava com o cliente, fechava um contrato com ele e o meu cliente só pagava depois de 30 dias que a gente já tava realizando o serviço. Por quê? Pra eu dar mais confiança pro meu cliente. Então eu tirava dinheiro do meu bolso pra pagar o cara. Então esses 178 reais, por exemplo, que o cara tava cobrando aqui, eu que pagava do meu bolso pra trazer confiança pro meu cliente. Eu fazia isso. Você não precisa. Você pode primeiro receber e tudo mais e aí depois que receber começar o serviço. Mas eu fazia isso por quê? Porque simplesmente era algo que trazia confiança pro meu cliente. Era algo que ele não tinha medo de levar golpe nem nada do tipo. E eu tinha muitos freelancers, mas também que eles não recebiam na hora. Eles também esperavam. Então isso já me ajudava muito. Então imagina o seguinte, você falar ali, conversar com o teu freelancer que, por exemplo, ele tá trabalhando junto contigo. e falar, poxa, cara, posso pagar pra você depois de 30 dias e assim consequentemente? Se ele falar, ok, cara, melhor ainda porque o teu cliente ele vai ter mais liberdade. Tiago, mas e se o meu cliente não pagar? Turma, tudo isso tendo em contrato você consegue ali revogar isso e com o processo, cara, você ganha até mais. Já teve, Tiago, processo? Já. Inclusive eu tenho que ser sincero. Se você pesquisar o meu grupo você vai ver que teve alguns processos. Teve um processo uma vez que a gente teve com um site. A gente fez um site, né? Era pro cliente pagar ali 6 mil. Ele teve o site todinho e simplesmente ele quis pegar os dados e sumir, né? Algo, tipo, deu a doida no cara e ele quis fazer isso. Mas é muito raro que isso aconteça. Simplesmente a gente ganhou 200 mil reais. Foi a maior besteira que ele fez na vida dele. 200 mil, cara. Então por isso que eu digo quando você tem um contrato certinho essas coisas assim você ganha muita grana. Mas isso é bem difícil que aconteça, tá? Aconteceu uma vez e, cara, eu já fechei tipo assim, inúmeros só de loja por mais de 5 mil só na Nubenshop. Na Shopify, cara, a gente já colocou, sei lá, por baixo aí, vai umas 16 mil lojas. Então assim, turma, pensa comigo. De tudo isso aí só uma vez aconteceu esse problema. Então não vai acontecer. Se é algo em questão de nota fiscal não precisa ter problema agora. Começa com o teu CPF mesmo depois você se ajeita. Para de ficar com esse perfeccionismo, tá? Literalmente eu te dei um curso aqui de Drop Service é algo que pode mudar a tua vida de verdade. Sem brincadeira mesmo. Isso aqui foi responsável pelos meus primeiros 7 mil reais na internet e pode mudar a tua vida. E eu quero te fazer um apelo. Você quer aprender mais detalhadamente sobre Drop Service? Tirar dúvida comigo, etc? Eu indico que você entre no Pronto na Venda, cara. Vai estar aqui, tá? Cara, entra no Pronto na Venda você vai ter mentoria comigo aprender Drop Service e isso pode mudar a tua vida de uma vez por todas. Isso é uma oportunidade de mudança de vida, tá bom? Não esquece do seu like, da sua inscrição, habilitar o sininho e turma, literalmente eu trouxe aqui todos os detalhes pra você. Esse é o Mais Hora de Negócios e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!